Os meus passos, vou mais onde que eu estiver, por onde eu for passar E se decidir, nunca mais voltar a trás Mesmo se desejo, vou mais forte que a razão Pelo menos assim, eu possa te encontrar Ao invés de fugir, me aceita e nunca mais vai voltar Quando o seu tempo voltar, me sentar Qual o seu tempo voltar, se não há mais ninguém que vai te ouvir O que vai dizer aos seus fortes amigos O olho não passou de um erro desde que eu cheguei E se conseguir, a gente vai se preparar Mesmo com saudade de uma terra cada dia E a mais seu tempo seguir, eu possa te olhar Ao invés de sentir, o que você quis dizer O que você quis dizer Qual o seu tempo voltar, se não há mais ninguém que vai te ouvir Mas o seu tempo voltar, se não há ninguém que vai te ouvir O que você quis dizer Qual o seu tempo voltar, se não há ninguém que vai te ouvir Qual o seu tempo voltar, se não há ninguém que vai te ouvir Mas o seu tempo voltar, se não há ninguém que vai te ouvir Quando o seu tempo voltar, se não há ninguém que vai te ouvir Quando o seu tempo voltar, se não há ninguém que vai te ouvir Qual o seu tempo voltar, se não há ninguém que vai te ouvir Ou que você quer dizer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL